Meu nome é Otávio, tenho um canal de culinária com meu amigo PC Siqueira, o Rolê Gourmet, onde fazemos culinária simples, fácil, descomplicada e bêbada. A ideia é ficar bêbado e fazer comidas e se divertir. A ideia surgiu na minha casa, quando o Otávio tava fazendo uns hambúrgueres lá no quarteirão. Quarteirão com beijo melhor. Só que melhor. E aí eu falei, puta, filma e se divertir fazendo isso também. Fazer um canal novo só de culinária. Surgiu o Olé Gourmet. E seis meses depois estamos aqui, com um canal acho que bem grande, e que tá ajudando vários outros canais também de culinária na internet a serem divulgados, as pessoas a conhecerem esse segmento, que até pouco tempo atrás não era tão conhecido assim na internet. Deixado meio de lado. E agora tá bombando, acho que esse ano vai ser o ano da culinária. E como é que vocês preparam essas receitas? Vocês fazem um treinamento antes? Vocês fazem um levantamento de quais receitas vão falar? Vocês fazem experimentos? Como é que funciona? Eu pesquiso todas as receitas que eu quero fazer, dependendo do momento do ano ou do que eu quero mostrar. Testo várias vezes na minha casa. Às vezes dá muito errado, mas é o normal. Às vezes dá certo na sua casa e dá errado. E dá errado no programa, é normal, só acontece. Bom, eu não sou o cozinheiro do programa, eu fico mais ali ajudando e tudo mais, mas eu faço uma parte de drinks, que também não é lá nada extraordinário. Enfim, na parte de selecionar as comissas é uma coisa meio nossa, assim. Às vezes eu falo assim, a puta, você devia fazer isso. Faz o tempo que a gente faz, ou indica alguma coisa pra eu fazer também. A gente tá sempre junto, então a gente decide na hora, assim. Qual é a intenção de vocês? É mesmo ajudar quem tá em casa, que mora sozinho, que não sabe cozinhar? Ou é mesmo divertir e fazer uma culinária com bom humor? Eu acredito mais encher a cara e se divertir. Nós estamos fazendo duas coisas também. Senão a gente faria coisas que mais... É, sim. Mas a gente faz coisa fácil, porque a primeira que eu faço pra gente, e a gente sabe que as pessoas que vão assistir querem coisas mais fáceis pra fazer também. A gente gosta quando os caras mandam fotos. Ah, a gente fez isso, olha só que legal. A gente já recebeu mais de mil fotos das pessoas que fizeram em casa e mandaram pra gente. Fora as que as pessoas postam na internet e não mandam pra gente. E, pelo menos, pessoalmente, pra mim, o interesse é isso. É fazer com que mais pessoas que têm medo de cozinhar, que acham que é chato ou que é difícil, comecem a fazer, porque é muito bom, é gostoso, é melhor pra vida de todo mundo. Como é que vocês analisam essa questão de que a comida ganha cada vez mais espaço nas redes sociais, né? No Instagram mesmo é comum as pessoas postarem fotos de comidas, de alimentos. Como que vocês veem isso? Surgiu dessa demanda também? A pessoa gosta de ver comida, cara. Quando você tá com fome, você fica... Eu fico curioso pra saber o que as pessoas estão comendo. A verdade é essa, sim, sim. As pessoas reclamam, mas comida é a coisa mais importante, acho que tem os primórdios da vida. Então, pois é. Você tem que comer vários dias por dia. Pois é. E se for melhor, se a gente puder fazer isso de um jeito melhor, tanto melhor. E homem na cozinha, dá certo? Cara, dá. Essa é uma coisa que me deixa muito puto, inclusive. Quando as pessoas pegam e veem isso como se fosse uma coisa extraordinária. Assim, eu vejo muita mulher que vem e fala assim, Ah, agora o meu namorado vai me aceitar em casamento porque eu tô cozinhando melhor. Cara, isso tá muito errado, cara. Tanto homem quanto mulher tem que cozinhar e eu não vejo nenhuma coisa assim de tão extraordinário de homem cozinhando. Quando a galera fala assim, ah, agora o meu namorado tá cozinhando pra mim. Cara, eu tô fazendo mais do que obrigação nele, cara. Vamo pra cozinha e aprenda a se virar. Vocês vão depender da sua mãe por vez da vida, porra. É uma coisa meio, mais de independência mesmo do que, tipo, mostrar alguma coisa pros outros. É uma coisa tipo, é igual trabalhar. Igual trabalhar. Você precisa ganhar o seu próprio dinheiro, você não pode depender do seu pai por vez da vida. Tudo bem, se você tiver uma... sua mãe adorar cozinhar pra você. Geralmente ela faz comida pra você porque precisa. Eu sim. Se ela tiver a opção de não fazê-la... Talvez ela não fizesse. Ela ia fazer outra coisa. E pra quem não tem habilidade nenhuma, como é que pode virar? Faz errado até ficar certo. Faz errado até ficar certo. Cara, ninguém aprendeu nada sem tentar primeiro. Não existe isso, não tem habilidade não. Cozinhar é ir lá e fazer. E ir errado. São receitas, né? Receitas. É. Bom, aí, qual... deixa aí o endereço do canal de vocês pra quem não conhece e quiser conhecer. Youtube todo com barra o Role Gourmet. Gourmet aí, tipo, em francês, sabe? Gourmet. Mas se não, joga no Google Role Gourmet como você achar que escreve que ele vai corrigir você. É, vai achar, vai achar. Google é brother.